Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Eu começo a construção tomando o foco da missão E a minha missão é matar esse cusão Cê tá ligado que eu faço improvisado Eu acho que o CJ tá aposentado Aê, pode parar, você não tá eleito Eu te mato na rua e ganho mais respeito Falou, eu faço meu papel Você não vai ganhar estrela Mas hoje eu te mando pro céu Cê tá ligado o seu fim e eu vou calcular E nem tô falando aqui de entrelar Aê, olha só, mas que ideia foita Moita acabou de perder e você escondeu no seu cabelo Porra, ei, ei, aqui mamãe tá lento É bom obtê-lo e eu vou no meu caminho Cê vai tomar uma surra e nem paga de papo Ficando nervosinho Bata ele, bata ele, bata ele Boa noite pra nós, família Toda sexta-feira a batalha da LED Todo mundo tá convidado pra encostar Certo? Toda sexta-feira Mimma fita que a BDA Todo mundo tá convidado, certo? É quem tiver E o que tiver de cê será meu Tá escrito nas estrelas Cê me mandou pro céu Fui conversar com Deus E eu conversei Olha só como cê é boroca E ele me contou que hoje ia ser sua derrota E olha só que fita Cê tá ligado que eu carrego a minha marmita É quem te lembro Você falou até da rua É foda Nunca vi sobre o peão Na luz da lua Que rua que cê anda Me fala O mar que tá em brasa A única rua Que cê conhece É a da sua casa É quem te lembro Nessa empoderagia Eu acho que cê nem vai lá Na padaria Buscar pão Pra sua mãe Pra sua avó E cê acha que você é o pica da zió Dá dó Barulho pra cima Vini PDR Vini 1 a 0 Vini recomeça Salta o beat DJ Tipo a o CJ tá aposentado Tomando um campare Mas eu te mataria Até se isso fosse um atare Fosse no tempo das antigas Cê tá ligado Cê disse que ia tirar minha vida Tira a vida de um cuzão Cuzão Falou Cusão Falou Para Pelo amor Isso é ideia torta Cê tá ligado Que você tá indo por fofoca E eu não fico nervosinho Como é que eu vou ficar Cê sabe que sempre calmo Eu vou ficar Sempre na pura calma Que rap vem da alma Não tô nem aí Se nego grita Ou bate palma É quente mesmo Não faço rap Por pegar as mina E nem nada E nem cair na gandaia Tô nem aí Se nego grita Ou dá vaia Otário Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Basta ele Basta ele Basta ele Basta ele Tá lá louco, hein, mano Aê, aê Tá suave, bolando, né? Bota ele Vai Aê Não vem falando Do a sua marmita Que isso me irrita Cê é piranha Nem no marmita Aê Cala pro que você tá ligado Cê vai perdendo Porque tá se achando folgado Aê já era Cê toma um papo Foda padaria sim Por isso que hoje eu te mato Meu champa Morô Aê Um tozinho Aí cê perde pro quente Pode ver, mano Que isso lá Já pra tá quente Aê Pra mim você é uma idiota Padaria tem pão de ló Cê tá mais pra pão de ló Rota Vai perder pra mim Porque você é um bota Eu chego tranquilo Também te mato Na resposta Aê Meu mano Olha só que seu verso é hilário Não joga atário Pelo visto Cê joga otário O Terceiro 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 Boa parte Tietchan começa a família Dois escadas Vamos numa só voz Só pro vídeo cachorro Vem geral por favor Tá todo mundo desanimado Vem geral Eu quero Eu quero Vê Demorou Uso minha mente Quero trocar ideia com Deus Hoje cê faz literalmente Até porque Você manda mal E quando tá escrevendo a letra Não consegue ser um cara literal Ah Mas na verdade Não sou eu que sou cuzão Pra falar com Deus meu chapa É só fazer uma oração É isso mesmo É isso O que basta Cê tá ligado Hoje o vinho é aqui que te arrasta Pode ter certeza Cê se desespera É oração de você O Pete Hill Reza sincera Aê Vai ver no cara Que eu sou verdadeiro Na chuva de novembro Te mato de janeiro Até janeiro É quente mesmo Você é mó piada É E seu rap Não passa de fachada Você devia vir E ficar com o bico calado E não adianta Porque meu corpo é fechado Seu corpo é fechado Você tá bala Seu corpo é fechado Hoje eu abro na bala Otário Aê Já era meu mano Você tá ligado Não faz um improvisador Vai perdendo meu mano E ficando calado Ah Cala a boca Sua cabeça é oca Cê vai me matar Seu fã de tiro A queima rosca É isso Só se for É dessa forma Por quê Cê tá ligado Seu rap não forma Demorou É sendo a sua ideia tosca Além do pó com moita Ainda dá o queima rosca Aê Pode parar a truta Cê tá ligado Meu mano Que agora você vai te perder Não mano No meio dessa disputa É sentimento Eu acho que você é um frustrado Quer batalhar com moita Vocês dois vão ser eliminados Aí Depois os dois Tocumar deem ali de canto Cê tá ligado Foda-se Eles terceiros Eu e você Eu me adianto Palmas pra Batalha Família Aê Vamos lá Barulho PSI Mais pro Cante Barulho PSI Mais pro Vini PDR Mais uma vez Vida com vontade Barulho pro Cante Barulho pro Vini PDR Cante 2x1